O programa de hoje é o terceiro dedicado ao interior de São Paulo, especialmente para as regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Obrigado, pessoal. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, o Vale do Paraíba e Litoral Norte. E assim, eu sugiro a gente começar a nossa conversa de hoje. Está aberto. Quem quer fazer a primeira pergunta? Bom dia, candidato. Eu sou Cristina de Taubaté. Trabalhei como inspetora de aluno eventual do Integral. E eu sei que o nível de nota do Norte da região está muito baixo, em torno de 1,83. O que o senhor faria para melhorar a situação para a gente? É verdade. A senhora está se referindo ao 1,83. Foi a nota do IDESP, que é feita pela própria Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. É uma avaliação para o ensino médio. Ainda a nota foi muito baixa. E as 16 cidades do Vale do Paraíba estão com notas ainda mais baixas. Precisamos fazer uma verdadeira revolução na educação de São Paulo. Vamos valorizar os professores e contratar novos professores de ciências e matemática que faltam. Vamos também melhorar o ambiente das escolas. Muitas estão em situação precária. Escola tem que ser um lugar estimulante, com salas bem equipadas, laboratórios, quadras de esporte, para que os jovens queiram ficar na escola e não na rua. Vamos também fazer o passe livre, com transporte totalmente de graça nos trens da CPTM, metrô e nos ônibus da IMTU, para todos os alunos do Estado de São Paulo que tiverem 90% de presença nas aulas. E também vamos ampliar as vagas do ensino médio, junto com o curso técnico, onde os alunos cursam num período médio e no outro fazem o curso técnico. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Obrigado. Você? Pois não, faça a mão. Quantas vezes por semana de academia para eu estar com... Está em fome, hein, mano? Tem que malhar um pouquinho, sim. É, quantas vezes são? Agora eu estou indo três, mas eu ia semana inteira antes. Semana inteira? Aham. É, eu estou vendo mesmo. Quem é que faz semana inteira academia aí? França, você faz semana inteira academia? Não faz, né? Não, não tem tempo. Então vamos lá. Meu nome é Ednilson Gustavo Gonçalves. Minha família mora no litoral. Faz dois anos já que prometem fazer o hospital regional lá. E até agora nada. O que o senhor pretende fazer? Bom, no Vale do Paraíba e no litoral norte faltam leitos mesmo. Há necessidade de novos hospitais. Pretendo fazer três hospitais. Um que foi lançado, que é o hospital de São José dos Campos. O que precisa é executar. Então nós vamos executar um novo hospital em São José dos Campos. Vou fazer um novo hospital no litoral norte. E vou fazer um novo hospital no Vale Histórico. Então nós vamos, pretendemos fazer três novos hospitais. Muito obrigado. Obrigado. Quando um terminar, alguém que queira fazer pergunta, pode vir direto para o microfone, sem cerimônia nenhuma. Eu moro em Taubaté e a violência na cidade só aumenta. Pessoas estão sendo assaltadas, dando porta de casa. E eu queria saber o que você pretende fazer pela segurança. Em primeiro lugar, o que eu acredito é que não há exército que vença uma batalha quando você tem suas tropas desestimuladas. A situação de Taubaté é uma situação de todo o Vale do Paraíba, do litoral norte e de todo o estado. Caraguá, Jacareí, Taubaté, Guará e Pinda estão entre as 12 cidades mais violentas do estado. E não vamos ganhar essa guerra sem uma tropa estimulada. Esse é o primeiro passo. Cuidar das nossas polícias para que elas cuidem da população. Nos últimos quatro anos, o atual governo reduziu em 30% o investimento na segurança. Isso não existe, gente. Só para dar um exemplo, nossos policiais têm armas muito inferiores às dos bandidos. É preciso modernizar e investir pesado na segurança pública. Vamos criar a polícia super rápida, onde todas as viaturas estarão equipadas com câmeras, com medidor de barulho, com teste instantâneo de drogas, bafômetro. Com esse kit, a polícia vai atuar com mais eficiência e rapidez. Obrigada. Obrigado. Meu nome é Bianca, eu sou nascida e criada em Jacareí e moro em São José hoje. Ah, muito bem. Nasceu em Jacareí e moro em São José. Sou de Jacareí, nascida e criada. E eu dependo dessas duas cidades para trabalhar. E eu gostaria de saber o que o senhor pretende fazer em relação ao transporte público entre as cidades do Vale do Paraíba. Vamos conectar a cidade de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pinde e Tremembé, através de 85 quilômetros de corredor de ônibus da IMTU. Vamos tirar esse projeto do papel e executá-lo. Obrigada. Essa é uma preocupação muito grande, viu, dona Carmen? Precisamos acolher tanto as mulheres que sofrem de violência doméstica, assim como aquelas que sofrem estupro. E para isso, vamos investir em mais delegacias da mulher. O atual governo fez apenas sete em quatro anos. E a maioria delas não é comandada por delegadas mulheres e nem tem psicólogas. Vou fazer 33 delegacias para atender todas as cidades acima de 50 mil habitantes, que ainda não tem delegacia da mulher. Todas comandadas por delegadas com apoio de psicólogas, funcionando 24 horas por dia de domingo a domingo. E uma delas será em Caçapava, bem perto da senhora. Obrigado. Eu sou o Ricardo, sou morador de Jacareí. E minha família toda mora em São Paulo. E há muito tempo eu ouço falar sobre um trem que vai ligar São Paulo à região do Vale do Paraíba. Eu gostaria de saber do senhor... Ô, Ricardo, quanta coisa a gente há muito tempo ouve falar e não acontece, né? Não é só se fosse só essa, né? Na verdade, nós temos um projeto para unir as regiões metropolitanas. Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Santos e São Paulo. E ligar com os aeroportos. Então nós vamos fazer sob trilhos a ligação das regiões metropolitanas. De forma a facilitar esta locomoção sob trilhos. Muita gente fala assim, mas e recurso? Tem recurso para fazer tudo, para investir na educação, para investir na saúde? Olha, orçamento do Estado. O dinheiro que tiver no orçamento para investimentos eu vou usar para saúde, educação e segurança. Prioritariamente. Agora, transporte sob trilhos, existe mecanismo que você capta, você atrai recursos privados. Que é a chamada PPP, parceria público-privada. Então eu vou usar das PPPs para esses investimentos em trens que interliguem todas as regiões metropolitanas. Muito obrigado. Obrigado. Agora temos que baixar o microfone. Está bom assim? Sim. Meu nome é Juliana, sou de Jacareí. E eu gostaria de saber em relação às consultas da rede pública. A pessoa procura consulta, principalmente com especialistas, um maior tempo para conseguir. Quando consegue a consulta, pedem exames os médicos, né? É um tempo maior ainda para conseguir a realização desses exames. E a doença não espera. Então, o que fazer para agilizar esse processo? Juliana, existe um bom projeto que são os AMES, os ambulatórios de especialidades. Esses ambulatórios é para consulta, exames e até pequenas cirurgias. No Vale e no Litoral Norte tem apenas dois anos. Nós vamos fazer mais quatro. O em Guará, o em Taubaté, o em Jacareí e o de Lorena, que já está em construção, vamos botar para funcionar. Muito obrigada. Meu nome é Tamires de Taubaté, eu sou estudante do ensino médio e fiz inscrição para o curso técnico. E não obtive resposta. Eu gostaria de saber o que será feito a respeito disso. Você se inscreveu e não foi sorteado e não conseguiu fazer o curso técnico, que é isso, né? Na verdade, hoje, há um sorteio. Nesse semestre, 80 mil foram inscritos e 20 mil foram sorteados. Certamente, pelo que você está dizendo, você não fez parte dos 20 mil que foram escolhidos. O que eu pretendo é dar essa oportunidade de curso técnico a todos os alunos da rede estadual, curso de ensino médio. Se as ETECs não comportarem, nós vamos fazer convênios com as entidades. Por exemplo, do Senai, do Senar, do Senac. Qual era o curso que você queria fazer? Eu quero fazer administração. Se hoje fosse assim, você teria feito o seu curso. Obrigado. Obrigada. Meu nome é Vanessa, sou de Taubaté. Eu gostaria de saber em relação à Dutra. Às vezes, eu tenho que ir para São José, né? Eu trabalho e voltar rapidamente para Taubaté. E eu levava mais ou menos de meia hora a 40 minutos. Hoje eu levo uma hora e meia. Você tem razão. Isso com o crescimento das cidades acontece lá e acontece em muitos cantos do Estado que as estradas passaram a fazer um papel de avenidas urbanas. Para melhorar isso, vamos construir marginais na Dutra, separando o trânsito da rodovia do trânsito local, como tem em Taubaté no trecho perto do shopping. Assim, quem quiser se deslocar entre as cidades do vale, vai pelas pistas marginais, liberando o fluxo da Dutra. Obrigada. Obrigado. Meu nome é Maria Rosineia da Silva, falo de São José dos Campos. E eu gostaria de te perguntar, Paulo Skaff, o que você vai estar fazendo em relação aos estudos? Você pretende acabar com a progressão continuada? Acho um absurdo a tal da progressão continuada ou aprovação automática, onde os alunos passam de ano sem aprender. Isso compromete toda essa geração de crianças e jovens que estão nas escolas estaduais. É gravíssimo. Vou acabar com a aprovação automática e voltar ao sistema antigo, com provas, boletim e recuperação. Obrigado. Eu sou Wanda de Taubaté e gostaria de perguntar para o Paulo Skaff o que ele vai fazer de melhoria na saúde, que está precisando dar uma melhorada em muitas coisas aqui. É, dona Wanda, nós vamos fazer três novos hospitais no Vale do Paraíba, vamos construir quatro novos AMES e, além disso, vamos mudar a gestão da saúde através de um sistema chamado Saúde Net, que vai integrar todos os serviços disponíveis de consultas, exames e internação para distribuir melhor pelas regiões. E também teremos o prontuário eletrônico do paciente, para que qualquer médico, de qualquer lugar da rede de saúde, possa acessar seu histórico. Hoje, você vai no médico, faz uma consulta, ele anota tudo num papel, quando você volta em outro médico, ele não sabe nada do seu histórico e começa tudo de novo. Com o prontuário eletrônico, suas informações vão ficar registradas no computador e isso vai melhorar muito o atendimento. Oi, Paulo Skaffi, aqui é Jaqueline Stephanie Fernandes, de Pinamonhangaba. Eu gostaria de saber o que você vai fazer referente aos jovens não conseguirem serviço em Pinamonhangaba. O Vale do Paraíba é uma região de forte vocação industrial e possui boas indústrias de todos os setores. O problema é que nas ETECs, muitas vezes faltam cursos relacionados à demanda da indústria local. Ou seja, não estamos formando mão de obra para o tipo de emprego que a indústria oferece. Vou fazer o que fiz no Senai. Alinhar os cursos das ETECs às demandas do mercado. Investir em equipamentos modernos, laboratórios, valorização dos professores, para que todos tenham oportunidade de bons empregos e melhores salários. Eu quero agradecer demais a toda a contribuição, a todas as perguntas de vocês e espero ter podido responder de forma positiva a todos. Muito obrigado a todos e até a próxima. O que você sentiu e o que você espera do Skaff? Olha, eu gostei muito. Foi muito bom ter conhecido ele pessoalmente. Eu achei ele muito correto. O Paulo Skaff é muito correto. E vai ter o meu voto. Falou do transporte, da educação, de muitas coisas. As propostas dele são ótimas. Eu acredito que ele vai dar um bom governo. O Paulo Skaff hoje é uma coisa nova para São Paulo. Então, se é que há mudança, Paulo Skaff é o nome correto hoje para São Paulo. Ele visitou o Vale do Paraíba e a gente teve a oportunidade de estar com ele numa comunidade carente que tem lá que ele visitou, Rio Cumprido. Me surpreendeu o planejamento e a organização das propostas dele. A visão está bem realista, não está nada fora do que nós temos vivido no Vale do Paraíba. Mais uma vez eu afirmo que não tem escolha melhor para o nosso Vale do Paraíba. E ele passou muita confiança para mim. E com certeza o meu voto vai ser dele. E aí depois de hoje, agora eu tenho certeza que é no Skaff mesmo que eu vou votar. Eu saio com bastante esperança de que ele possa fazer a diferença. Eu voto 15, 15, 15, 15, 15 Eu voto 15 É no 15 que eu vou Eu voto 15, 15, 15, 15, 15 Eu voto 15 Eu voto 15 É Skaff, governador!